Startup Elysius será acelerada pelo BRDE Labs Rio Grande do Sul. Com uma trajetória recente no Brasil, as startups estão renovando alguns mercados e num cenário de instabilidade, vem desafiando os modelos de negócios já existentes. Devido à importância do papel das startups do país, algumas iniciativas têm incentivado os chamados programas de aceleração para os novos empreendedores. É o caso do BRDE Labs, iniciativa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. O programa abrange projetos idealizados no Rio Grande do Sul e no Paraná. Entre as 12 selecionadas do Rio Grande do Sul está a Elysius Agricultura Inteligente, startup que busca tornar a agricultura mais conectada, inteligente e acessível aos produtores. No programa de aceleração, as startups serão acompanhadas por mentores indicadas pelos organizadores. São eles, a aceleradora Venture, o BRDE e a Aliança para Inovação, criadas por universidades através de seus parques tecnológicos. Desta forma, o processo foca em atividades de capacitação e mentorias, além de conexões para a geração de negócios. Assim, o programa oferece às startups uma série de reuniões de acompanhamento e eventos de capacitação focados no desenvolvimento dos empreendedores. Quem destaca é o Francisco Botta, ele que é Head of Design da Elysius. Abre aspas. Nossas expectativas neste processo de aceleração estão voltadas também para o networking, que vai indicar como podemos criar parcerias e também o que vamos conseguir desenvolver através das mentorias e capacitações que o programa oferece. Assim, podemos identificar se estamos no caminho certo e o que precisamos ajustar. Destaca o Francisco. Os temas selecionados para serem trabalhados pelas startups envolvem agronegócio, a indústria 4.0 e IOT, a internet das coisas. A Elysius, agricultura inteligente, que utiliza inteligência artificial e a internet das coisas para desenvolver soluções para a horticultura de precisão, foi selecionada na categoria agronegócio. Abre aspas. A Elysius foi uma startup muito bem vista, tanto pelo BRDE quanto pela equipe da Venture, pois além de um time com dedicação ao negócio, o segmento e solução da startup tem muita sinergia com os clientes do banco, que são produtores e também empresas que participam da cadeia do agro e hortifruti, diz o Guilherme Kudjes, ele que é Head of Agitec da Venture. Hoje, a startup formada por ex-alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, atua na área de desenvolvimento de software voltado para a hortifruti. A solução entrega para os produtores, técnicos e cooperativas o censureamento e rastreabilidade dos cultivos, funcionando através do caderno de campo digital. Assim, o produtor pode ter melhor controle e otimizar o uso de água e insumos, por exemplo, evitando gastos desnecessários, além de visualizar em tempo real a produção, coletar dados do campo e rastrear em todos os acontecimentos do cultivo. Atuando há cerca de 5 anos no mercado, a Elísios Agricultura Inteligente já desenvolveu projetos para cooperativas e produtores de hortaliças e frutas, como é o caso dos produtores de uva da Serra Gaúcha, em parceria com a cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves. A plataforma foi adaptada à cultura da uva para suprir necessidades como, por exemplo, assistência técnica e rastreabilidade. No ramo da fruticultura, também atua com a fabricante de óleos essenciais, a Biocitrus, levando a tecnologia de controle e rastreabilidade para os produtores de citrus que fornecem frutas para a empresa. Bom, saiba mais no www.elísios.com.br E também no Facebook, no Instagram e no site cadernodecampodigital.com.br